E eu vou dar rolê de 8x8 tracks, moleque, a King Nation, ai que da hora moleque, puta que pariu, run, olha que beleza mano, olha que beleza moleque. Pode ir, pode ir, vai na frente. Iro pilotando outras motos de hoje, eu vou pilotar uma 883, eu nunca tinha pilotado uma 883. Cara, eu tô me sentindo cara, é, eu tô me sentindo assim, parece que ela é pequena, manja pra mim, mas pô, é uma delícia cara, guidãozinho aqui na minha mão, diferente da V-Rod que o guidão tá, o retrovisor aqui embaixo também é diferente. Olha o somzão dela, ó. Puta, é muito boa essa moto hein cara. Assim ó, eu achei que ela era menor, de olhar, mas é um animal cara, anda bem cara, legal, gostoso, uma moto boa de pilotar. Ai esqueci de falar isso pro Edu, a tendência dela da V-Rod é jogar pra frente, vai jogar pro meio, e cara, é isso aí, combinei hoje com o Edu Ferrigato, do canal Edu Ferrigato, é, ele tem essa 883, que vocês conhecem já, meu, famosa dos vídeos aí dele, e aí meu, eu fiz um vídeo falando que queria uma Knight pra pilotar, uma Knight Rod, ele falou ó, eu quero uma, uma V-Rod Massa, eu falei, demorou, pega quando você quiser, aí marcamos agora esse fim de semana, e é isso aí cara, e tamo aí, tamo aí no rolê, de, de última hora, aça mesmo, assim, então, desculpa aí, nem deu pra combinar com ninguém no canal, é, 8h30 da manhã, marcamos cedo, porque, agora com a minha filhinha aí, a gente, eu fico bastante em casa aí, né, no fim de semana, com ela, minha razão de viver, junto com ela e com a minha esposa, e divido um pouco com a paixão da moto também, ó, eu tô querendo marcha aqui, saca? Mas tá bom, tá bom, tá bom, é uma moto fácil de pilotar, cara, 883, uma moto fácil de pilotar, fácil, vamos pegar uma chuva ainda pra batizar a gente, obrigado, meu Deus, é isso aí, é isso aí, retrova aqui embaixo, nunca tinha usado, é legal, é fácil, de usar, eu achei que era difícil, mas é fácil, meu braço não tampa o retrovisor, que eu não achei que tampava, muito legal, cara, legal, obrigado aí Edu, por ter emprestado a Noto, e é isso aí, cara, legal, curti, seria fácil uma 883, e é mais uma pra minha, mais uma pra minha lista, de motos que eu pilotei, uma Sport 0883, motão, 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 top, pra quem tem dúvida, pra quem tem dúvida, sobre a pilotagem dessa moto, uma moto fácil de rodar, vamos dizer, saca aquelas motos que você senta, e, meu, vai embora, não tem segredo, tá ligado, moto, moto, e um motorzão desse, né, um barulhão desse, top demais, cara, não tem nem o que falar, vamos embora, é bonitona, de ver a V-Rod andando, aí na frente, cara, e é isso, velho, desapego do bagulho, é só uma moto, tá ligado, tem cara que não deixa nego sentar na moto, pilotar a moto, eu deixo o Edu, porque é um cara que manja de pilotar, entendeu, vou pegar um mané, que não pilota a moto, e deixar ele rodar na minha moto, porque o cara vai morrer, ou, pega o cara que manja de pilotar moto, cara, vê que o cara, vai, tá ligado, e é isso, cara, isso é o legal das paradas, entendeu, a gente fazer essa troca aí, sem ciumeira, sem, porra, entendeu, da hora, tô me sentindo muito bem em cima dela, muito bem mesmo, aí, ó, é moleque, acelera, porra, top, adoro esse barulho desse motor, cara, esse, adoro, 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 bom, agora a gente tá no Shopping Serra Azul, mas a nossa ideia nem é parar muito aqui, nossa ideia é ir pra dentro de Itupéva, nossa ideia é ir pra dentro de Itupéva, ir pra Itupéva, pra uma estradinha de dentro, enfim, vamos ver, vamos ver, vamos ver, agora a gente vai conversar, olha, cara, é muito diferente de fazer curva, é muito diferente de fazer curva, muito, mas muito, não é pouco diferente, é muito diferente, é muito diferente, não é muito diferente, não doeu, cara, eu achei animal, cara, achei muito legal, nunca tinha pilotado, é levinho, nunca tinha pilotado, o que? dá junto, não, eu tô já junto, tá meio lecando, tá, porque tá caindo por trás também, né, olha e crê, provavelmente vou ter que ir lá, é, mas é serviço simples, a venta, a troca junto, é, então, é simples, com quantos mil ela tá? Tá com, 12 mil, cara, cara, é muito mal esse negócio, gostou? Eu tô vendo uma pista 120 assim, sem torque, como se tivesse na cidade, é, e eu achei diferente, o que eu achei diferente foi a, como ela é levinha, cara, nossa, pra fazer curva, agora que eu cheguei aqui, achei mó diferente, cara, da hora, e aí, você quer, quer tomar um café, alguma coisa, quer ir pra ir com treva, lá, eu não comi nada, vamos, eu também não comi também, o que importa, o que importa é ser style, tá ligado? Mostra, mostra o que você trouxe, aqui ó, você fica style pra caralho, você passa frio, porque é fino, mas você fica style pra caralho, cara, o que importa é ficar style, comer coxinha, é style pra caralho, tomar café sem açúcar, que é style pra caralho, porra, vai estragar o café colocando açúcar? você tem que tomar café com água, água com gás, isso é style, é style pra caralho, importante não é que, vai ficar amargo, style, eu achei, animal sua moto, o que você achou, da V-Hodmuster? do caralho, faz curva, você não tentou ainda, hã? curva, curva é quase reta, quase reta, não precisou, estradinha aqui pra dentro, que tem umas curvas, vai dar pra testar, tô achando que vai ter mais vídeo, vai ter que fazer mais de um, então vamos continuar, então, nós vamos começar a parada, daí depois vamos continuar, falou! Tchau! 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 E volta pra São Paulo, muito legal o rolê, queria deixar registrado aqui, um abraço pro Edu, obrigado aí por, por ter deixado eu rodar na sua motoca, da hora, nunca tinha rodado de 883, gostei pra caralho, e é isso aí, esse foi o vídeo do, pilotando outras motos, estamos em Jundiaí, da hora, da hora, a moto proporciona isso, e a filmagem proporciona isso, se ele não, se ele não filmasse, provavelmente não ia conhecer ele, tá ligado? legal, 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 queria, agradecer a todo mundo que acompanhou esse vídeo aí, gostou, dá o seu like, não gostou, não tem problema, assista outros vídeos, quem sabe você goste, quer se inscrever, se inscreva, e eu vou deixar, na descrição do vídeo também, o canal do Edu, com certeza a maioria aí conhece, mas pra quem não conhece, eu indico, ele roda de, de 883, da Eritage, lá, tem um projeto também, de vídeos, lá, com a Europa, faz manutenção de moto, e tudo mais, ó, fica mesmo, é style, é style, é muito style, cara, uma bandana, de caveira, é muito style, style pra caralho, o que importa, é tá style, é, tinha um cara lá no posto, com capacete aberto, você viu ele chegando, ele chegou, na hora que eu olhei, eu falei, caralho, muito style, style pra caralho, e era preto fosco ainda, E olha essa maforra, esse cara é, esse é o jogador de filme, é muito style, muito, demais disso, é, é,